Vamos recuperar agora, vamos recuperar, gente, eu tô tentando ir tirando esses de verde aqui, gente, tô tentando tirar, tô tentando tirar, sou profissional nisso, ó, 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 eu caí daqui, né, gente, gente, não dá, aê, gente, tá, ok, tem que começar pulando já, gente, pra mim. E aí, gente, aqui no Roblox ColorCubes, e, gente, que não é inscrito no canal, se inscreva e deixa, galera, hoje estamos aqui no ColorCubes, galera, e com vários inscritos aqui, gente, olá, tudo bom, galera? Ahn, não quero, não quero fechar essa sede, gente, eu não tô tentando o que eu tenho que fazer, mas primeiro, deixa eu ver o que, eu vou explorar essa parte aqui do mapa, né, vamos ver, vamos ver, tá, ahn, aqui não tem que fazer, nada, você vai gravar isso? Vou, olá, tudo bom? Ok, gente, eu vou entrar aqui no jogo atual, pra ver o que acontece, ui, ai, gente, ui, gente, é, a gente, não sei, gente, ok, né, mas ok, gente, deixa que se inscreva, estamos aqui no ColorCubes, né, como vocês estão vendo, tá passando um monte disso na tela, para hipnotizar vocês, né, Gente, se ficar só isso, ahn, gente, ahn, entendi, ahn, calma, gente, ahn, calma aí, eu não tô entendendo muito bem, mas eu acho que eu tenho que tentar eliminar todo o verde, né, sem cair, né, mas, como vocês estão vendo, eu não tô conseguindo sobreviver muito, né, ok, gente, eu tô caindo aqui à toa, tá, calma aí, Vamos ver, ok, eu caí tudo, beleza, simbora, tá, eu vou tentar tirar todo esse verde aqui, ó, gente, não sei o que eu tenho que fazer, quer dizer, eu sei mais ou menos, né, deixa eu tentar tirar aqui, ó, ok, ahn, nível para cima, ok, subi de nível, ahn, você conseguiu primeiro lugar, primeiro lugar, ok, ahn, equipe, ahn, entendi, então tem que coloreir todos os cubos, basicamente é isso, cubos coloridos, ColorCubes, Ahn, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram, ok, aqui, ó, cadê eu, cadê eu, cadê eu, gente, não tô aqui, que legal, mas ok, gente, ok, né, gente, o que que é isso, gente, eu vou, eu vou observar, calma aí, eu vou ver, tá, peraí, eu vou ir de duas equipes aqui, Vai de duas equipes, ok, e agora cadê a lojinha, gente, cadê a lojinha, ahn, eu vou querer esse roxinho, eu vou querer esse roxinho, gostei desse, dessa cor, tá, cadê, eita, não é isso, olha isso, galera, ok, ahn, 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 não, gente, eu queria comprar coisas, ahn, tá aqui, ó, ahn, então tá bom, ó, hum, subterrâneo, cubos de cor, você pode colorir, Só pros jogadores, cubos de outros jogadores, ok, eu acho que não deu pra ir tudo muito bem, mas, né, ok, eu vou tentar aqui, gente, olha isso, vamos colorir muito, vamos colorir muito, vamos colorir, aê, gente, olha isso, eu tô colorindo demais, simbora, gente, ó, gente, eu vou deixar tudo verdinho, tudo verdinho, tudo verdinho, opa, peça aqui tá colorindo, não vou deixar, mas não vou deixar, Não vou deixar, não vou deixar, gente, eu vou colorir tudo, gente, o povo aqui tá diminuindo nossos cubos, não vou deixar isso aí, não, não vou deixar, gente, a pedra ali, gente, a menina ali tem um rodo de passar, sei lá, de secar, né, gente, sei lá, gente, ajuda aqui, time verde, o time verde aqui não ajuda, galera, ó, 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 gente, a gente vai perder essa partida aí, né, ok, né, gente, ok, vamos tentar passar por aqui, né, isso, PC, ajuda aí, E aí, gente, vamos ajudar aqui, né, ok, vou tentar tirar todo esse verde daqui, galera, pra ver se eu consigo, não, gente, ah, galera, tá, vai, fica aí, gente, o povo não deixa, galera, vamos perder, que legal, uau, agora, ó, alá, gente, é pra colorir, gente, o povo não deixa eu aqui colorir em paz, né, tá, deixa eu tentar passar por aqui, galera, Tentar fugir do povo azul aqui, né, pra ver o que que acontece, né, alá, alá, ok, ok, gente, ok, vamos tentar colorir aqui, gente, vamos tentar, né, tá, vou tentar passar por aqui, ó, a pessoa já vai colorir junto Aê, boa, pessoa é boa, tá, vou tentar, tô tentando colorir isso daqui, gente, vamos tentar, ok, vamos vir por aqui, ó, gente, despistei a pessoa Gente, quando aparece, quando eu tento despistar de um vai outro, aparece outro aqui, né, tudo bem, tudo bem, gente, nós perdeu aqui, mas ok, deve ser problema, fazer o que, né, Ó, você, você, ok, total de cupos coloridos, tudo bem, ó, vamos ver, gente, eu queria ter aquele rodo aqui, gente, eu colorei 300 e pouco, acho que é, vamos ver aqui, é, gente, eu queria ter esse rodo aí grandão agora, ó, tá, deixa eu vir aqui, ó, color, deixa eu crescer aqui, né, tá, cadê o rodo largo? Ah, como é que eu pego moedas? Tá, então, com esse número aqui de moedas, não vou falar, né, tá, deixa eu tentar vir por aqui, tá, não tem tanta coisa aqui, não, tudo bem Eu vou ir juntando pra esse rodo aí grandão, né, galera, que eu quero, né, mas, gente, eu quero pegar esse, quero essa cor, né, achei uma cor tão bonitinha, né, mas ok, Ok, vamos observar aqui, ó, gente, esta, esta partida terá duas equipes, vote na cor das equipes, tá, equipe de pêssego, Ahn, tela em branco, os cubos só podem colorir uma vez, ah, ufa, finalmente, tá, ok, acho que quando eu vou colorir aqui, galera, o outro time não consegue coisar, né, Gente, eu acho que não, eu acho, eu também quero, ah lá, ah, gente, não é não, tá, ok, pelo menos o time aqui não consegue colorir o que a gente coloriu, né, então tá bom Tentar até coisar aqui nas paredes aqui pra ver se ajuda, né Ok, vamos tentar colorir o máximo que dá, gente, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vou colorir até as paredes aqui, galera Vamos colorir as paredes, gente, vamos colorir, vamos colorir Tá, vamos tentar passar por aqui, ó, gente, vou tentar colorir o máximo que eu conseguir, gente, vou tentar passar, gente, vou tentar deixar essa salinha aqui toda vermelha Quer dizer, o máximo que der, né, porque a peça aqui já passou a limpa aqui, né, gente, ó, tá, vou tentar vir por aqui, gente, acho que não vai dar muito certo não, né, mas, tá, tentar vir por aqui, ó Ok, aqui, aqui tem um monte, aqui tem um monte de cubo branco aqui, ó, vamos colorir, vamos colorir, vamos colorir, vamos colorir, vamos colorir Ó, a peça passou reto daqui, aí, gente, eu tô colorindo um monte, vai, 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 vai que dá, gente, vai que dá, vai que dá, vai que dá Não, eu não vou deixar vocês colorir muito, mas não vou Ó, 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 galera, eu tô colorindo, gente, tô colorindo Gente, o meu time aqui não tá fazendo muito esforço não, galera, é uma pena, né, porque, gente, olha isso A gente não tá conseguindo colorir quase nada, gente, olha ali, ó O nosso time aqui tá com 2.000 e o outro time tá com 3.000 É Gente, ah, não dá pra colorir aqui Achei que dava, mas não dá não Gente, todo o mapa aqui basicamente tá de azul, né, mas Ok, vamos tentar passar aqui o... Gente, eu não tenho nada aqui de equipamento que vai me ajudar, né, uma pena, né Mas... Aqui, gente, aqui um monte de coisa pra mim colorir, ó Aqui, ó Vamos tentar colorir o máximo que dá É, não deu, gente, não deu Tá, pelo menos eu tô... Eu pei de nível, gente, tô pano de nível Que bom Né Eu fiquei aonde, gente? Eu fiquei ali, eu colori 750 cubos, eu acho, gente, olha isso A puf ficou quase toda de azul, né, mas ok Ok Ação, SPF, os cubos desaparecem embaixo de você por um tempo Ah, acho que foi esse modo que eu joguei Aqui Olha lá Ó Tá, gente, eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar me fechar em uma areazinha Ó Gente, o problema é que a velocidade não ajuda muito, né Ó Então Ok Gente, aqui eu acho que eu tô safe, ó Olha lá Ai, tem que colorir cubo Esqueci Tem que colorir Gente, eu esqueci que tem que colorir cubo Ai, meu Deus, gente Colore rápido, gente Vai Gente, eu esqueci totalmente que tem que colorir cubo Gente Ok, gente Eu esqueci total que eu tenho que colorir os cubos, gente Meu Deus Tá, ok Vamos tentar passar a limpa aqui de verde, né Né, galera? Quer dizer De azul Não, gente É difícil esse modo Gente, tem muito verde e azul aqui no mapa Meu Deus Quanto verde e azul Ok Vamos tentar passar aqui Gente, acho que vamos recuperar Vamos recuperar Vamos recuperar agora Vamos recuperar Gente, eu tô tentando ir tirando esses de verde aqui, gente Tô tentando tirar Tô tentando tirar Sou profissional nisso Ó, pessoal Ó, pessoal, ó Ó, ó, gente Ó, eu caí aqui, né, gente Gente, não dá Aê Gente Tá, ok Tem que começar pulando já, gente Pra não cair Ui, quase que eu caí Gente, o povo ali Ok Eu vou tentar passar esse daqui de verde Azul Gente, eu sou azul E até o carrinho ali, gente Ok, gente Nível para cima Eu colorei quantos cubos, gente? Não faço a menor ideia Tá, eu colorei 800 e poucos Ok 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 Eu consegui ser com um lugar É É de E Vamos ver se eu fiquei aqui, ó É, eu fiquei aqui no pódio Fiquei em quarto lugar ali, ó Mas ok E pessoas que coloriam cubos Que coloriram Colo É, vocês entenderam, né, galera? Então, é Vamos ver aqui se eu consigo comprar alguma coisinha Eu até consigo, gente Eu vou juntar esse daqui Quatro meus Vou juntar Ok A minha equipe é a equipe chocolate Ok Dominação Ahn É Áreas especiais aparecem ao redor do mapa Eu não consigo ler tudo Olá, pessoal Tudo bom? Ai, gente Que cor bonita Gostei Gostei, galera Ah Aqui, ó Aqui, gente Aqui, ó Tá Eu vou colorir tudo Isso Aqui, gente Ninguém vai deixar Gente, olha isso Tô colorindo tudo Mesmo Ok Que bom Ok, gente Vamos colorir Não, né Não Você não vai colorir aqui, não Mas não vai Gente Meu, não vai colorir aqui, não Não vai Gente, meu time aqui Não tá aqui comigo Isso Vamos colorir aqui, né, time Vamos Ó Gente, não dá Pra você ter negócio ali, né É com pica a vida, né, pessoal Tá, vou tentar passar por aqui, né Gente, não dá Meu time não tá ajudando Fazer o quê? Ué Gente, olha isso Meu time não tá... Gente, ok Olha lá Olha lá Gente Não dá Tá Eu desisto Eu vou ir pra outro lugar Eu vou ir pra outro lugar Vou ir pra outro lugar Se passar de novo aqui Tá bom Vai pra outro lugar Adeus Adeus Não vou ficar aqui, não Oxi Tá Aqui já tá tudo ok Aê Tá Vamos tentar passar aqui A limpa aqui do chocolate Né Vamos passar a limpa do chocolate, galera Vamos passar a limpa do chocolate O povo já tá vindo aqui Não tá não Tá não Ok Gente, alguém me ajuda Ninguém me ajuda aqui Nossa Se eu soubesse que não ia ajudar Nossa, galera Nossa Tá Ok Vamos tentar Gente, olha lá Gente, o povo aqui O povo tinha que criar Né Tá Vamos tentar colorir por aqui 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 Ok Vamos passar por aqui também, né Ok Vamos tentar passar por aqui, né, gente Porque aqui eu acho que vai dar bom Ou não Não, acho que não deu muito bom não, galera Mas ok, gente Olha Vamos ver Eu não colorei tanta coisa não, gente Olha Cadê eu? Eu colorei Nossa Eu colorei bastante, gente Três mil e poucos blocos Ô, louco Fiquei top 2, eu acho, né É, eu fiquei top 2 Gente Ok, né, galera Gente, chocolate branco e preto aqui, né, galera Mas tá bom, ó Tô com quantas moedas? Dois mil Ok, gente Bora pra essa partida E, gente, a partida Eu já conheço aqui Tendo em branco Os cupos só podem... Aê Gente, os cupos só podem ser coloridos uma vez Então eu vou fazer a limpa aqui Vou colorir mais Se eu conseguir, ó Vamos tentar Vamos tentar Vai, 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 vai Vai, vai, vai que dá, galera Vai que dá Vai que dá, gente Eu vou passar a limpa aqui no vermelho O melhor que o time azul não pode... Quer dizer, o time coisado ali não pode colorir o nosso aqui, né Então tá bom Então vamos... Gente, eu vou tentar passar tudo aqui, ó, gente Tentar passar tudo aqui Colorei o máximo que eu consegui, gente Olha Tá ficando bem... Vermelho, eu diria Né Ok, gente Vamos passar aqui a limpa do vermelho aqui, né Aê Boa, pessoa aí A pessoa tá me ajudando aqui, ó Vamos colorir tudinho, galera Tudinho Tudinho, galera Tudo que conseguir Eu vou colorir Nossa, gente O povo tá colorindo demais aqui, né Peçunha Vamos botar um vermelho aqui Porque tá muito amarelo e coisa, né Olha Vamos passar um vermelho Vamos passar um vermelhinho aqui, né, gente Vermelhinho faz bem Será que eu acho que não vai dar muito certo, não Olha aqui, gente Quanto cubo sei colorir, gente Aí sim Tá, você de que time não sei Não quero saber Ah, não Quero subir sim Ok, ok Vamos passar por aqui, ó Gente, eu tô colorindo tudinho Que bom, né, galera Eu tenho que colorir mesmo, né Senão A gente não ganha essa partida E eu quero ganhar Né Então tá bom, gente Vamos passar aqui São três times De três cores diferentes, né Vamos passar por aqui Esse Esse vermelho, né Daí ok Vamos passar por aqui Aqui também, ó Gente Olha Vamos passar por aqui Também, ó Passo vermelho Passo vermelho Gente, eu sou basicamente Um pincel de tinta humano, né Humana Mas ok Né Vamos passar por aqui Vamos passar por aqui também, ó Vamos passar Não, não Opa Opa, PC Opa Tá, ok Vamos passar por aqui também, ó Acho que vai dar bom Não, não vai dar bom não A gente já perdeu Ok Fazer o que, gente Não conseguimos Ok, vamos ver se a gente O meu time ficou em qual Aqui, gente Olha Cor de setecentos e poucos blocos Né Equipe é rosa A gente ficou em segundo lugar Será que é um rosa? Oxi Pra mim é um vermelho agora Vai tá bom, né Agora Três mil moedas A próxima partida Eu já vou comprar esse negócio Que o povo tem, né Daí vai dar tudo certo, né Ó Vamos vir por aqui, gente Olha Color Cubes É um joguinho da hora, gente Ó Gente Esse daqui tá me dando Dor de olho ali Dor de olho O negócio ali, gente É estranho É estranho Gente O que eu mais gosto Daqui até agora É a esteira Gente A esteirinha ficou mó da hora Ó Ui Olha a esteirinha Zinho 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 Ui Gente A esteira é mó da hora Ó Tem até mais um negócio ali, né Pô Splat Ação, Splat Cubos desaparecem Embaixo de você Ah, tá Então é aquele lado do negócio Que os cubos desaparecem, né Olá, meu Tudo bom Vamos colorir Tudo Tudo, tudo Acho que agora vai dar bom A Mel tá no meu time Então tá bom, né Agora Então tá Olha Vamos colorir tudinho Né, pessoinha Tudo bom Ok Vamos passar por aqui Aqui, aqui Vamos Vamos Não vamos Ai Gente Eu tô confundindo minhas palavras aqui Gente Eu não tô conseguindo falar minhas palavras Palavras Né Olha, gente Vamos passar todo um azul aqui Será que isso é muito vermelho Não gosto, né Meu estilo tá ganhando até agora Fico feliz Finalmente Né Olha Vamos tirar todo esse vermelho Eu não gosto Não gosto de vermelho Né Mas ok Olha Vamos passar por aqui um vermelho Um vermelho Um vermelho não Azul, gente Azul Olha só, gente Quanto vermelho Tem que tirar esse vermelho aqui Tem que ser azul Azul Uma cor mais neutra Neutro não Mais De boa Mais suave Esse vermelho Tá estranho esse vermelho, gente Tá muito estranho esse vermelho Né Ok Vamos Ok Consegui colorir bastante parte dali, né Quer dizer Fazer uma leve limpa, né De vermelhos e azuis Né Vamos passar aqui a limpa do azul, né Ok Ok, gente Vamos passar por aqui Ai, quase caí Não quero cair, gente Não quero Não quero Vamos passar a limpa aqui, ó Opa A pessoa tá passando vermelho Vamos tirá-lo Vamos tirá-lo Esse vermelho Não gosto Desse vermelho Vamos passar um azul Azul é mais legal Eu caí Legal Uau Né Olha, vamos passar por aqui Esse azul, né Azul bem mais suave Bem mais neutro Né, gente Ó Vamos passar por aqui Esse azul, né Azulzinho Da hora Chique Legal Ui Ok E agora Eu sou nível 10 Certo, certo Sim Eu acho que eu colori Bastante o cubo, gente Vamos ver Não Colori Colori Só 900 e poucos Mas é importante Que a equipe azul ganhou Aê Fiquei em terceiro lugar Pelo menos Aí sim, galera Olha, gente Tô quase Ganhando As quatro Tô quase Chegando Nas quatro mil moedas Gente, eu quero chegar As quatro mil moedas Nem vou olhar Pra esse negócio aqui Com a made Aqui, gente Aqui, ó Que da hora Ó Olha só, gente Que legal Ó Tá Agora vamos Vim por aqui, ó Olha que da hora Vamos colorir aqui Os cubinhos, né Sem olhar pra aquela cor ali Né E, gente A partida já vai começar aqui E os cubos Eles aparecem Embaixo de nós Ok Eu não sei onde eu tô agora Valeu Ah, tô aqui, gente Espero que esse povo Vai ser do meu time É do meu time Ai, não Não é Gente, olha isso Olha o tanto de equipe Acho que cada um é um, né, galera Deve ser, eu acho Olha Deixa eu passar aqui Um monte de De negócio aqui Ok Vamos passar essa cor aqui Super da hora Chique Legal, né Bonita também Vamos passar aqui E a pessoa vai com vermelho aqui Mas não vou deixar Ah, não Gente, o povo tá invadindo Minha propriedade Galera Olha isso Minha propriedade Aqui dos cubos Gente, tá Mas o povo não tá Tirando Não tá tirando Tanto de mim, né Que bom Ou será que está, né Acho que estão Tirando um pouquinho, né Mas Vamos tentar passar aqui Bastante dessa cor aqui, gente Eu gostei dessa cor aqui Pra mim, gente Achei bonitinha também Chocolate, essa cor aí tá Gostei Né Olha Roxinho não, gente Eu gosto de roxo Gosto de roxo Gosto Porém não aqui Aqui a pessoa Ó, aqui a pessoa Botando aqui Essa cor aqui Que eu não gosto Gente, eu tô falando desse jeito É porque É porque eu sou dessa cor, né Desse Ai Eu tô grudando Gente Não Sai vermelho Sai, sai Eu não gosto de vermelho Sai, ó Ok Gente, o povo aqui Vem na minha basezinha Humilde, galera Nossa Gente, olha isso Já tá tirando um monte De mim aqui De vermelho, ó Sai, pessoal Sai Sai da minha base Oxi Ok Tá, importante Que eu passei Por aqui embaixo, gente Vou colorir tudinho Aqui embaixo, ó Ó Gente, tem um monte De vermelho aqui Não é essa cor Gente, eu nem sabia Que tinha coisa Aqui embaixo Direito, né Tem pouca coisa aqui, ó Ó lá Pra salvar o lindamente Ó lá Tá Gente, olha isso Gente, acho que o meu time aqui Não tá tão bom, não Porque acho que no caso É só eu, né Mas Ok Acho que eu fiquei em top 2 Eu acho Não sei Vamos ver Vamos ver Eu não colorei muitos cubos, não Gente Ó Não colorei mesmo Tá Ok Fiquei em segundo lugar Não sei Acho Acho Ó Vamos ver Nem fiquei aqui, né Mas Ok, né Gente, ok Ó Importante que agora O que eu vou comprar, ó Vou comprar isso daqui Comprei Esfregão de pintura Aí sim Né Ai Gente, olha isso Olá, pessoal Agora tenho esfregão de pintura Aqui também, ó Ah Ah Ah, tá Então, gente Se quiser posso sair rodando Rodou piano aqui, né Vamos ver aqui, ó Tá Eu vou pegar o chocolate de novo Né Chocolate Chocolate Né Isso daqui dá dor de olho Dor de olho, né Mas ok, gente Bora pra próxima partida E gente A partida já vai começar aqui Várias áreas especiais Apareceram no mapa Correjo Pode ter pontos bônus Ok Já comecei caindo do mapa Que legal Que legal, gente Que legal Já comecei caindo do mapa Muito bom Muito bom Uau Já comecei caindo do mapa Ok Vamos tentar vir por aqui Passar esse pincel aqui Sei lá Rodo de passar pano Sei lá Ó Ai Essa aí rodou piano igual louca aqui Gente Meu Deus Tá Ok Vamos tentar passar por aqui, gente Vamos vir por aqui, ó Não deu certo Mas ok Vou tentar passar por aqui, ó Ui Ai Gente, eu caí igual doido aqui, gente Pera aí Oi, a pessoa Olá, a pessoa Venha Venha Olha Tô dando uns raiar aqui Sei lá Ó Ah, gente A ideia é ver a pessoa aqui, né Ó Ó Ó Tô dando mortal Gente Ok Acho que tamo ganhando Por enquanto Tamo ganhando Ai Eu tô caindo aqui Igual madura Tô caindo madura aqui, né Tá Aprendi a usar o negócio Eu acho Ai Gente Olha eu aqui Tô caindo aqui, gente Ai Tô caindo Ok Vamos passar por aqui, gente Eu tô distraindo o povo aqui Basicamente Olha, gente Gente Eu não sei o que tá acontecendo aqui, galera O povo aqui Gente, o povo aqui do vermelho Só tá vindo aqui, né Tentando botar aqui tudo vermelho Enquanto o meu time tá botando vermelho em tudo, né A gente tá botando amarelo aqui Amarelo Gente, amarelo É amarelo Mirelo Mirelo Amarelo Olha, gente Meu Deus Eu tô caindo aqui, gente Ó Ó, galera Ó Tô botando aqui cor também, ó Bota cor Bota cor Bota cor Bota Olha Gente, tá ficando bonito Só que não Porque tem muito vermelho aqui, gente Olha Tem muito vermelho, gente Importante que ganhou Eu acho Não sei Não tenho certeza Olha Eu não colori muita coisa, eu acho, gente Olha Não, eu colori um número redondinho 900 cubos Legal Ok Por causa desse fregão de pintura aqui Que passa pano, né Passa cor, né Ok, gente Eu queria ter o rodão gigante lá Aquele negócio lá, gente É mais da hora, né Mas Ok, gente Bora pra próxima partida E, gente A partida já vai começar aqui Ponto duro Várias áreas especiais Aparecer no mapa Que se movem E eu não consegui ler o resto Porque o jogo só deixa pouco tempo Mas ok Vamos pintar aqui Loucamente Né Vamos pintar aqui Bem loucamente, né Gente, eu gosto daquele modo Que ninguém passa o seu pincel Tipo, você coloriu E ninguém coisa aqui o seu coiso, né Ninguém rouba a sua pintura aqui, né Gosto desse modo Gente, eu gostei dessa habilidade aqui De sair voando aqui Dando uma rasteira Que doidona, né Mas Ela é meio difícil de controlar Agora Ponto é que eu já caí Várias vezes, né Olha que legal Vamos pintar aqui Pessoal Let's go pintar Olha Vamos colorir Turdinho 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 Olha Tô descolorindo Do povo Esse negócio aqui Vermelho Não gosto Ó Voadora Né Vamos passar uma voadora aqui Gente Ui Ok, deu de certo Minha voadora aqui Né Mas Né Vamos passar aqui Minha voadora Gente, olha isso Minha voadora Minha voadora Que uma voadora Gente, o povo tá colorindo ali O negócio nosso Não Calma Olha Gente, o povo tá Tá indo ali, né E eu vou vir aqui, ó Vou colorir tudinho Olha isso, gente Legal Vamos passar aqui Vamos colorir tudo Tá Ok, vamos vir por aqui, ó Vou passar a voadora aqui, gente Olha Passar a voadora 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 Olha Tá Vou tentar vir por Por esse outro lado aqui Pra ver se eu consigo Dar uma Ó Olha só, gente Quanto chocolate agora Quanto chocolate, né Olha só, gente Olha Olha Gente, aqui tem bastante Bastante Chocolate, né Olha Ó Ó, galera Gente, eu tô dando voadoras 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 E lá vamos nós Olha lá Parece que não me viu, não Ou me viu Ui Ok, gente Ok, nível para cima Coisa 13 Olha só que da hora Vamos ficar em quê? Não sei É Nossa, eu colori bastante, gente 10 mil cubos Uau Eu acho Ou é só o ponto Sei lá Não sei, galera Mas, gente Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado E não esqueça de deixar aquele vídeo Se inscrever no canal, galera Esse vídeo aqui Eu achei bem legal Divertido até na hora Mas, ok Gente, deixa ela que se inscreva E até o próximo vídeo Tchau